Eu não mereço uma lágrima sua Não borra essa maquiagem por mim Da sua inocência eu agi com maldade Eu fui de mentira e você de verdade Eu prefiro morrer de beber de saudade Do que matar aos poucos sua felicidade Pode que eu me vire com esse sofrimento Deixe eu ficar puto de te ver vivendo Só não deixe a saudade de trazer de volta Eu não tranquei a porta Porque você não deu o troco na mesma moeda Aí zerava a conta e fim de conversa Mas você saiu de mim com dignidade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade Na minha inocência agiu com maldade Você foi de mentira e eu de verdade Eu prefiro morrer de beber de saudade Do que aceita aos poucos sua trairagem Pode que eu me viro com esse sofrimento Pode ficar puto de me ver vivendo Só não espera que a saudade me traga de volta Que eu já tranquei a porta Eu nunca daria o troco na mesma moeda A gente acaba aqui E fim de conversa Tô saindo da sua vida com dignidade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade Eu fui moleque pra uma mulher de verdade A CIDADE NO BRASIL